dos Estados. O artigo 159, inciso I, alina A, da Constituição Federal, determina que 21,5% da receita arrecadada do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e também o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, sejam repassados pela União aos Estados brasileiros, a todos os Estados brasileiros e também ao Distrito Federal. O Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal, o FPE, regula este repasse, visando minimizar as diferenças sociais e econômicas que encontramos nas diversas regiões do nosso país. Há anos, os repasses são efetuados por cotas fixas, o que vem gerando muitas controvérsias. Para muitos, a atual regra de distribuição engessa o sistema, prejudicando o propósito do Fundo de amenizar desigualdade entre os Estados brasileiros. Certo é que novas regras deverão ser criadas. É responsabilidade de cada um de nós, parlamentares, encontrar uma solução para este impasse que vem se expandindo, digo até, até essa última decisão e com certeza continuará, enquanto o Congresso Nacional, senador Mozoreldo, não encontrar a solução com os critérios de fato adotados, aprovados nas duas casas e com isso colocado em vigor e que cada Estado saiba, na verdade, o que lhe pertence e a partir de então conseguir uma distribuição mais justa, de modo que os Estados brasileiros mais carentes tenham uma fonte de receita a mais ou um percentual na receita da União a mais com o objetivo de amenizar estas desigualdades que, de fato, têm prejudicado a grande maioria dos Estados brasileiros, permitindo que exista até o tempo ainda hoje, em pleno século XXI, verdadeiros paraísos dentro do próprio território nacional e outros Estados vivendo em estado de miséria, de dificuldade, por conta dos minguados recursos destinados pelo próprio Fundo de participação dos Estados. Eu, particularmente, quando ainda...